Santa Catarina da Penha Catarina era uma pastorinha muito doce e humilde que vivia no Monte da Penha. Tinha lindos olhos que se diz que até brilhavam. Ele usava um vestido e uma capa de lã comprida própria de quem vivia na serra. Todos os dias acompanhava o seu rebanho e andava alegre e saltitando pelos penedos do monte. Naquele tempo havia povos que queriam invadir a região e se aproximavam da Penha. À noite viam-se milhares de luzinhas que anunciavam que as tropas estavam perto. Foi Catarina A pastora que os viu e sem demora correu para uma irmida que lá existia. A porta abriu-se por milagre e estava toda iluminada. Catarina pôs nas velas, partiu-as aos bocados e colocou-as nos cornos das ovelhas do seu rebanho. Então eram tantas ovelhas e tantas luzes que a montanha parecia estar povoada de soldados de um grande exército. E Catarina, no meio delas, rezava ao céu. Ao ver as luzes, o chefe das tropas ficou cheio de medo e ordenou que fossem embora. Enquanto isso, no meio do monte da Penha, Catarina, ajoelhada no meio do seu rebanho, continuava a rezar, dando graças a Deus que a ajudasse a salvar Guimarães. Por isso, Catarina foi considerada santa e o monte da Penha passou a chamar-se Monte de Santa Catarina da Penha. Hoje, quem visitar o monte encontra a capela, a bica ou fonte de Santa Catarina. E a cama de Santa Catarina, que segundo se diz, era o local onde ela descansava.